Bom, vamos lá, vou mostrar algo aqui para você configurar o teu Facebook, de repente você fica chateado quando alguém marca você em suas fotos, em suas mensagens, nos seus vídeos e você gostaria de desativar, tem uma opção bem simples, vou mostrar aqui para você na configuração, está vendo aqui ó, você vem aqui ó, aqui próximo em configurações e você vai descer, ó, registro de atividade, olha que bacana, depois você vem aqui ó, publicações, publicações, entendeu, depois você vem aqui ó, notificações, notificações, você está marcado e você quer desmarcar, então você vem em notificações, clica aqui ó, vai abrir essa página, você vai dar uma olhada, está aqui ó, a minha está desativada, você vem ó, se você deixar ativada, vão te marcar e vai aparecer imediatamente, o que que você faz, desativa, você desativa, fecha, quando a pessoa te marcar aí no teu Facebook, no caso eu faço isso no meu, as pessoas vira e mexe, me marcam, então a primeira coisa que eu faço é desmarcar e não recebo mais notificações, então você pode fechar, tranquilo, fez o procedimento, só repetir novamente, você vem aqui ó, desce, registro de atividade, vem aqui ó, publicações, vem aqui ó, notificações ó, aqui, clica aqui ó, abriu, deixa desativado, você pode deixar desativado, desativa e você não será marcada, aí você vem aqui, embaixo, fecha, pronto, retorna a página.